E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo. Voltamos com mais uma gameplay de Final Fantasy XV, Royal Edition. Então vamos continuar com as missões. Temos uma 400 metros. Então, eu quero ir nela. Gastar mais um pouco de energia. Podia até ir de carro. Mas... Algumas armas também melhoram atributos. Ok. Fechou. Esse foi o barulho de um cachorro no jogo. Mentira. Minhas dogs que... Adoram participar. Eu tô achando que eu tenho que ir... Por essa pontezinha ali. Será que eu vou conseguir subir por aqui? Consigo. Vamos lá. Caçou? Ainda não. Seu Noctis. Noctis, Noctis. Ok. Entramos na área de... Caça. Acolher um fragmento de pedra azul. São aquelas coisas à frente. Provavelmente nós vamos caçar. É. Tentar pegar um... De surpresa. Bem sorrateiramente. Oh. Eu sou o tamanho do cavalinho. Eu me abaixei sem querer. Eu sei! Eu sei! Eu não entendi isso Não tá Aqui eu estou! Vou pegar essa lança Vamos fazer uma marcação de migs Não! Quebra! Quero queila! Seja super! Pronto! Feito! Seja bem! E aí E aí E aí E aí Ah, você sabe que você pode ser capaz de cair se você começar a imparar, provavelmente. Ah, você sabe que você está aprendendo? Ah, você sabe que você está aprendendo? Biggie, olhe em cima. A thumbtube. Prompto, você está em cima! Boa coisa, Prompto! Não é nada. Gladio! Boa coisa, Gladio! Ela recuperou! A nossa lancinha! o tempo foi ruim né bom ainda não me adequei corretamente ao tempo dos ataques meu único ressalvo com esse final fantasy eu acho que realmente essa questão do tempo eu não sei explicar mas parece que é muito devagar o jogo sabe vou por aqui só pra ir em direção àquele baúzinho só esperando a oportunidade a gente chegar no nível próximo do 38 para dar uma pancada naquele tiranossauro maluco lá que a gente perdeu o feio da última vez ok estou chegando perto do baú gargantilha verde a vantagem é que a gente recebe muita coisa explorando o jogo né tem mais uma coisa por perto nós temos um lado do outro lado bem vamos em frente ali entregar essa recompensa um bichinho ali é uma experiência um Eu tenho uma carga para me transportar. O que foi? e aí só tenho que aprender a ser um pouquinho mais furtivo mas tirando isso tá bom eu acho com certeza deve ter gente bem melhor mas não é uma competição tem um caminho por aqui né tem tem sim e aí nós temos um braço O que você gostaria? Estas são alguns clientes muito difíceis. De preto pra vermelho. Vou deixar... liberada essa. Se a gente precisar. Essa aqui foi a que a gente concluiu. Essas duas a gente não tem nível, né? Nível 3. Pode deixar, amigão. A gente se cuida sim, meu querido. Tá longinho. Mas eu acho que a gente consegue chegar ali. Qual que é o nosso level? Nível 6, cara. Essa missão, que nível que ela é? Missões temporárias é essa? A gente não tem nada de ver. Só missões. Nível 18. Eu acho que vou tentar essa nível 14. Que apesar de não ser mais fácil. Acho que ainda vai ser... Eu vou tentar ir de carro dessa vez. Vamos aqui. Os Wigs. Beleza. Vamos no conforto dessa vez. Assim a gente ganha tempo também. Já é meio dia no jogo. Como é que estão os combustíveis? Acho que a gente gastou, sei lá, um quarto do tanque. A gente tem que se preocupar bastante com isso. Eventualmente. Eu tô um pouco preocupado achando que ele vai estacionar mais longe do que a missão. Tenta aí ou... Ignis, pegue um pouco. Certamente. Deve ser uma boa mudança de tempo. Deve ser uma boa mudança de tempo. Será que tem algum problema deixar o carro aqui? Eu espero que não. Mas imagine. Ia dar 400 metros até o ponto de estacionamento. Pra depois a gente voltar aqui e dar a mesma coisa que se a gente tivesse indo a pé. Não vale a pena. Eu tô achando que eu não vou conseguir acessar. Cadê? 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 Ah, um bicórnio. Eu não queria enfrentar um bicórnio. É que eu vou ter que enfrentar um bicórnio mesmo? Não era uma missão de matar uns crostáceos, sei lá o que. Vamos ver se tem um mapa não. Missões. Ah, é capaz que era durante a noite só. Ah. Bom. Entender e aprender. Não tem tempo. Enough talk. Time for some action. Engraçado. Não consigo subir aqui nessa pedrona, pelo menos. Eu fugi. Eu não acho um lugar pra me... Recuperar direito. Ah, aquela pedrinha. Só pode ser lá. Vamos fazer isso. Ah, certo. Aqui. Ok. Esse aqui. Aqui. Atrás. Um delas vão virar. Um. 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 Bem, a gente vai esperar até a noite para fazer essa missão, e tem um baúzinho relativamente perto daqui, vamos primeiro pegar este ingrediente, pimenta de volta, não, batata leite, não adianta ficar ali ainda porque vai mais algumas horas, se a gente for reto vamos dar de cara com o baú, perfeito, é danado, vou recuperar, não vou recuperar, não vou recuperar, não na pedrinha, cintilante, ok, agora, cadê, ali, mega fênix, legal, Tinha aqui perto e já foi, tô pensando em a gente ficar ali no carro, pois é, dessa vez foi a guerra mesmo, né? Pior que vai acabar... o efeito aqui do... da comida que a gente tomou, tomou, que a gente comeu... 15 horas... sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vamos lá no restaurante, de volta, nós comemos e voltamos de carro aqui de novo, pelo menos a gente tem uma vantagem extra... a gente tem uma vantagem extra... enorme... nós já voltamos ali... faltam algumas horinhas para escurecer... vai ser talvez uma missão um pouco mais complicada, já que o nosso nível é 6 e a missão é considerada nível 14, o Noctis vivendo bem vida louca, o Gladius lendo um livro, eu não perdi o nome dos dois ainda, esse aqui tem o Ignis, que é esse rapaz aqui, é o Ignis, né? e esse aqui eu não peguei... onde vamos ir daqui? o que que é isso aqui? Kenny, Kelly e Corvus dizem só você pode manter nossos ninhos seguros, vou até o ninho do Corvus e junte-se a caçada hoje Ei, quem está por uma... Eu... Eu posso comer um cavalo Bem-vindo Obrigado Posso tomar sua ordem? Quanto que está esse prato aqui? 1400... Jesus, será que vale a pena gastar tanto? Vai, uma vez, vai... É um gasto alto, mas talvez até o Ignis aprenda esse prato, talvez... Bom, eu vou ter que fazer um prato, talvez... Bom... Está valendo Nossa, será que eles estão suados? Não tem mais nada, né? Eu acho que você está... ... a tarefa? Obrigado pelo seu negócio Eu que agradeço Não tem mais nada de interessante aqui... Quer dizer... Interessante e barato... Tchau agora! Tchau! É... 17 horas ainda? Bem... Pelo menos... Uma paradinha escondida aqui... blast de metal Pelo menos a gente está com... Com... O nosso ataque e defesa melhorados, né? Se bem que eu tô achando que esse bicho de lama aí deve ser o tipo que dá status de envenenado. Badeira fossilizada. Ainda tá em 17 horas, mas eu acho que dá pra... Será que é perigoso depois do escuro por aqui? Provavelmente. Parece wild. Tudo em ordem? Sim, tudo bem. Vamos voltar... Eu acho. Eu tô achando que eventualmente a gente vai ter que abastecer o carro, hein? A gente vai ter que abastecer o carro. 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 A gente vai encontrar em seus povos e vilares. Como sempre tem. E eu continuo a te abastecer. A gente vai ter que abastecer o carro. A senhora Lunafreia vai ter que abastecer o carro para a casamento de casamento. A gente vai ter que abastecer o carro. A gente vai ter que abastecer o carro. A gente vai ter que abastecer o carro. E o Noct here likes a ideia. O que é isso? Eu faço? Buzza. romântico. esqueci. Vamos cozinhar eles rápido. Deu para ser muito furtivo, mas podemos realizar a missão tranquilos. Realmente deu uma roupada boa no nosso ataque mágico, eu acho. Recuperou, recuperou. Não estou acostumado a usar o quadrado ainda. Ilumine! Você é um nerd. Vou tentar esperar em cima dessa pedra ainda. Porque da outra vez, quando a gente estava... Eu vou sair. Não se preocupe. Você não quer falar. Você vai ver que não vai dar a missão. Esse é só para você. O que é para você pular essa coisa? Desculpe. Eu acho que eu poderia lidar com isso de novo. Aqui está a pedrinha. Vou recuperar de novo o nosso PM. Vamos lá. Ok. De novo vocês? Não sei o que você está querendo acabar com isso de uma vez. Você é meu! Eu não preciso me meter nessa, não é? Se não temos um barrage. Parece que você está ficando divertido. Até agora... A única coisa que está aparecendo aqui foram esses... O que é isso? O que é isso? O que é isso? esse nível que tem um nível um pouco mais alto que maravilhoso O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Cara, agora que eu percebi, a gente tá sem nenhum efeito, né? Eu achei que ele durava 24 horas, o efeito das comidas. Acho que isso aqui é pouco, hein? Ah, vamos gastar mais um pouco. Quero garantir que a gente... Eu não sei se a gente acumula status, por exemplo. A gente comeu ali e juntou status de ataque e defesa, né? Mas será que... Olha só, tem esse cara aqui também. Olha quem é. Eu realmente me dou um deles. Faça isso também. Não parece que se acesse um desfaz. Olha o que? É... Parece que eles encontram outro. Espera, ah... Encontrar outro o que? Tag. Nós pesquisadores mantêm-los na nossa pessoa em todas as vezes como identificação. O que? Caso que você esqueça quem você é? Mais assim que ninguém esqueça quem eles eram. Os pesquisadores conduzem uma vida de perigo. Às vezes esses pesquisadores são as únicas coisas que tornam-los em uma parte. É o nosso trabalho entregá-los para as famílias dos mortos. Como se fosse, eu vim aqui para fazer apenas isso. Não. Se vocês tiverem que encontram-lhe as tags por lá, pode me fazer um favor e enviá-los para o meu caminho. Sim, claro. Onde está, alguém encontrou-lhe um tag por essas partes. Procure-se no local Chipster. Ele vai te dar na direção certa. Esses tags são coisas pesadas. Eles certamente levam peso emocional. Nós devemos encontrar e retorná-los. E dêem as famílias paz de mente. Bem-vindos. Vocês sempre devem estar hungry. Achei. A gente pode fazer essas duas missões. Beleza. E pegar a plaqueta. E... Finalizar os crustáceos. 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 Opa, tem mais uma coisinha aqui. Não pulamos aqui. Ah, pulamos aqui. Ah, pulamos aqui. Ah. Deixa eu só ver. Eu vou aproveitar primeiro. Para fazer essa missão dos crustáceos. Dependendo como estiver a nossa situação, a gente vai no outro depois ali. Eu achava que tinha um posto de combustível nessa região, mas... Cara, pior que ele estava aqui do lado mesmo. Bom, pior que a gente está aqui já. Ele veio de lá. É um monstro. Recolhidas pimentas. Ele mostra no mapa atualização. Tinha um monstro. Eu achei que tinha que matar ele. Mas ele sumiu. Mais um item aqui. Vamos mais um item aqui. Lasca de ferro. Vamos.. Crustáceos. 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 Cadê? Cadê? É um ladrão aqui? Nossa, eu pensei Para aproveitar Para Beleza Glorious encontrou uma porção Muito bem, Sr. Glorious E aquelas coisas lá Provavelmente são os crustáceos E pela nossa infelicidade São os três grudadinhos Ao menos Eu espero que Eles estão lutando Eles estão lutando Eles estão lutando Ali sem querer Que chato que veio Nossa, minha vida foi Consigo Itens Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Nós estamos lutando Eu não consigo Eu não consigo Eu sou Tá, eu recuperei um pouco da nossa vida. Tenho que usar... ...inteligência para enfrentar esses monstros aqui. Ao menos a gente conseguiu recuperar bastante a nossa energia agora. Tchau, tchau, tchau. Olha onde você está indo! Oh, desculpe sobre isso! Eu pensei que seria que isso te tornaria feliz. Especialmente algo desse jeito. O que se ganhou em tamanho, vai ter perdido o sabor. Ah, é isso que você está acostumado. Vamos acabar com ele. Volta! Espera, espera aqui. Obrigado. Para mais? Konto, você está em cima! Os garotos, nós estamos em toda a estrada! Vamos lá! Vamos lá! Ficou! Ficou! Agora! Ficou! 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 Capítulo 2, em diante. Tá, vamos em frente. Eu esqueço que é aqui também, não é? É só apertar o R3 que ele já mostra a missão. Talvez... Daqui? Tem barulho de um bicho. Aqui, ó. Arqueamentos de pedra branca. Eu vou tentar matar esses bichos ali. Tentar acumular o máximo possível de experiência. A gente subiu. Cara, eu não gosto dessas zicas aqui. Como é que eu faço pra sair desse negócio aqui? Ir. Alterar visão. L3 mais R3, pressionar os dois. Pra mim, não altera muita coisa, não. Aí. Muito ruim isso. Não sei se eles só tentaram criar algo diferente, mas pra mim não deu muito certo isso aí, não. Ficou estranho pra caramba essa visão em terceira pessoa. Meu gosto pessoal, pelo menos. Eu posso comer um bicho. Bem-vindo. Bem. Bem-vindo. 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 3.160 kilos. tem mais nada para atualizar nada que a gente não tinha visto mesmo não há uma escolha errada. Veja o menu, se eu colocar esse aqui quero ver o que acontece, será que ele vai incluir ou ele vai perder, ele trocou eu vou pedir uma batata também, não só pra ver, talvez o Wiggies também aprenda a fazer isso, e também não é muito caro batata de leite, beleza ok, as nossas lições, o que a gente podia pegar, já foi feito agora definitivamente nós vamos finalmente avançar na história, eu acho vamos embora peraí, tinha um caboclinho, a gente aceitou a missão, tá ali ele, ele não deu baixa na missão dele né, vou mostrar aqui muita gente acha que tem que ser difícil para ser os melhores lutadores, os melhores lutadores são os que sabem quando eles não são difíceis bem, falou, falou, falou e não falou nada, vamos em frente mesmo vamos lá tudo em ordem, sim uma hora da tarde vamos aproveitar a viagem o príncipe mensageiro o príncipe mensageiro o nocti curti faz minha viagem em cima né pessoal, como tá dando quase uma hora de vídeo eu vou parar esse vídeo por aqui daí já vou gravando outro pro próximo gameplay beleza pra quem tiver curtindo a série do Final Fantasy por favor deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito se quiser deixar um comentário fiquem à vontade e é isso aí, muito obrigado por ter acompanhado até agora estamos aí pra o que puder beleza? valeu, obrigado, até mais, tchau tchau tchau